O que vou relatar aqui é algo extraordinário. É sobre a vida de uma beata do século XVIII, a qual ainda hoje desafia as mentes mais céticas. Mas antes, gostaria de pedir que se inscreva no canal, ative o sininho para receber todas as novas postagens, compartilhe em seus grupos e amigos para se nos incentivar a criar mais conteúdos deste tipo. Ana Catarina Emerit. A monja que viveu a Bíblia. Nasceu na Alemanha em 1774, oriunda de família muito pobre, fez-se monja na Ordem Agostiniana, na cidade de Dúmen. Teve a vida marcada por contínuas doenças, ainda agravadas ao ficar inválida devido a um acidente. Já se valia do uso de discernimentos especiais desde seu nascimento, assim como podia compreender o latim litúrgico desde a primeira vez que for à missa. A freira, hoje com milagres alcançados por seu intermédio, reconhecidos pelo Vaticano, foi beatificada em 3 de outubro de 2004, pelo Papa João Paulo II, em Roma. Quando criança, a própria firma, e o faria até a sua morte, que via com frequência seu anjo da guarda, assim como tinha o menino Jesus como colega de brincadeiras. Durante os últimos 12 anos de sua vida, nada comia, exceto a Sagrada Eucaristia, nem bebia, exceto a água, substituindo totalmente por meio da Santa Comunhão. Desde 1802 até a sua morte, adquirira as chagas da coroa de espinhos, instrumentos de tortura aplicado a Jesus Cristo durante a sua paixão. E em 1812, todos os estigmas de Cristo, inclusive uma cruz sobre seu coração, além da ferida da lança ao lado. Emerite era vista frequentemente levitando quando em êxtase, e ainda possuía o dom impressionante da clarividência, apenas ao toque de qualquer objeto que lhe fosse apresentado. Segundo o ator e cineasta Mel Gibson, quando estava atrás de fontes para o roteiro do filme A Paixão de Cristo, pesquisando a mesa dentro de uma biblioteca, O livro com as visões da monja a respeito das últimas horas de vida de Jesus Cristo, inexplicávelmente saltara do alto de uma estante e caíra sobre seu colo. Resultado, praticamente cada ação do filme é uma representação fideligna das anotações do poeta Clemice Brentano sobre as visões da monja. O livro se chama A Vida, Paixão, Glorificação do Cordeiro de Deus. Em seus últimos anos, até sua morte em 1824, a freira recebia visões de cenas ambientadas na pré-história, da vida de personagens do Antigo Testamento, incluindo Adão e Eva, Noé, Sansão e os profetas, assim como de Jesus Cristo, da Virgem Maria, dos Apóstolos e primeiro Mártires, e da vida após a morte, bem como outras vidências de fatos que se concretizariam tempos depois, como a construção do Muro de Berlim, o Conselho Vaticano II e etc. Com as anotações de suas visões em mãos, descobriu Reynolds os restos da cidade de Ur na Caldeia. E a recém-descoberta morada da Virgem Maria em Efésio resultara também ser exatamente onde tal qual a monja havia descrito, por dentro e por fora. E também foi confirmada a presença de uma reprodução ao natural da Via Cruzes, ao longo de um caminho próximo à morada, montada pela própria Mãe de Jesus, o que a monja já havia relatado por volta de 100 anos antes de tal verificação. Isto vinha sendo um dado até então totalmente ignorado no mundo cristão após a Antiguidade. Do mesmo modo, se descobriram, em 1981, as passarelas sobre o Templo de Jerusalém, que a Ana vira ao contemplar o mistério da Imaculada Conceição de Maria, dogma que não seria proclamado pela Igreja até 30 anos depois da morte da vidente. A Ana Catarina Emerite soube, pelo próprio Cristo, que suas faculdades de visão mística sobre passado, presente e futuro, eram as maiores já possuídas por qualquer ser humano na história. Vou relatar aqui algumas das profecias da Beata Ana Catarina Emerite. Vi a igreja dos apóstatas crescer enormemente. Vi as trevas que partiam dela e se espalhavam em redor. Vi muitas pessoas abandonarem a igreja legítima e dirigir-se à outra, dizendo, lá tudo é mais agradável, mais natural e bem acomodado. Os demolidores levavam grandes pedaços. Eram em grandes números, sectários e apóstatas. E o seu trabalho seguiam certas ordens, certas regras. Disse mais. Vi com horror que entre eles haviam também sacerdotes católicos. Vi o Papa em oração, rodeados de falsos amigos, que com frequência faziam o contrário do que ele ordenava. O mundo se converterá quando houver respeito na casa de Deus, a igreja. Formou-se um corpo, uma comunidade fora do corpo de Jesus, que é a igreja. Uma falsa igreja sem redentor, na qual mistério é não ter mistério. Não posso encontrar palavras para descrever a ação terrível, sinistra, mortífera desta igreja. Tudo que era viçoso murchava, as árvores morriam, os jardins perdiam seu revestimento. Vi como se pode ver numa visão, as trevas produzir seu efeito a uma grande distância. A todo lado, onde ela chegava, estendiam-se como uma corda negra. Não sei o que passou com todas as pessoas que estavam dentro desta igreja. Esta como se devorasse homem. Tornavam-se cada vez mais negras, semelhante ao carvão de forja e descambava, horrivelmente. Vi muitas abominações com grande detalhe. Vi a igreja oprimida e reconheci Roma e a sua decadência interior e exterior. Eles construíam uma grande igreja, estranha e extravagante. Todo mundo tinha que entrar nela para unir-se e possuir os mesmos direitos, evangélicos, católicos, seitas de todo tipo. O que devia ser uma verdadeira comunhão dos profanos, onde não haveria mais que um pastor e um rebanho. Tinha que haver também um papa, mas que não possuísse nada e fosse um assalariado. Tudo estava preparado de antemão e muitas coisas estavam já realizadas. Mas no lugar do altar não havia mais que desolação e abominação. Vi, diante de sacerdotes sacrílicos, a Santa Ocha repousar sobre um altar, como um menino Jesus vivo, que eles cortavam em pedaços com a patena e que martirizavam horrivelmente. Sua missa, ainda que realizando realmente o santo sacrifício, parecia-me como um assassinato horrendo. A devoção ao Santíssimo Sacramento caía completamente em decadência, e o mesmo sacramento ficou no esquecimento. Tive ainda uma visão sobre a Grande Tribulação, tanto na nossa terra como em países mais afastados. Parecia-me ver como se exigia do clero uma concessão que ele não podia fazer. Vi muitos velhos sacerdotes e alguns velhos franciscanos, que já não faziam o hábito da ordem. E mais marcadamente, um velho eclesiástico que chorava muito amargamente, e vi ainda alguns jovens chorar com eles. Tive uma visão na qual vi, aos outros na falsa igreja, edifício quadrado, sem campanária, negro e sujo, com uma cúpula elevada. Eles estavam em grande comunhão com o Espírito que aí reinava. Esta igreja estava cheia de imundícias, de vaidades, de insanidade e obscuridade. Quase ninguém nela conhecia as trevas no meio das quais trabalhava. Tudo era puro em aparência, mas não era mais que um vazio. Vi quase todos os bispos do mundo, pelo que julgo, mas apenas um pequeno número estava sã. Vi ainda, na Alemanha, eclesiásticos mundanos e protestantes manifestar desejos e elaborarem um plano para a fusão das confissões religiosas e para a supressão da autoridade papal. Vi que 40 ou 50 anos, se não me engano, antes do ano 2000, Lúcifer deveria sair do abismo durante um período de tempo. Entre parênteses, o tempo pós-concílio. Estes relatos, agora, ao meu ver, são os mais impressionantes da visão de Diana. Vê as abominações da franco-maçonaria. Esta igreja maldita é pura imundície. É com origem nas trevas. Quase nenhum dos seus conhece as trevas nas quais trabalha. Tudo é nela a vã escuridão. Seus escarpos dos muros nada contêm. O altar que usam é uma cadeira. Numa mesa há uma caveira coberta entre duas luzes. Às vezes a descobrem. As suas consagrações usam de mulheres nuas. Aqui está o mal sem mistura de bem. Esta é a comunhão da gente não santa. Eu não posso declarar com palavras com abomináveis são. E com perniciosos e vãos, são tentativas desta associação. Desconhecidos em grande parte por seus mesmos adeptos. Realmente hoje se sabe bem pouco os mações que sabem com toda a profundidade dos reais objetivos de sua entidade. Milhões de incautos são cooptados para a maçonaria. Mas desconhece o que está por trás disso. Coisa somente permitida aos autos iniciados. E é por isso que tantas pessoas defendem a maçonaria e pertencem a ela, se julgando no direito de permanecer católicos. São verdadeiros bois de piranha, pois no final o projeto prevê a eliminação destes, depois que a fera tiver alcançado o poder. Serão então mortos ou exilados? Querem fazer-se todos um só corpo com algo que não é de Jesus Cristo. Tendo eu apartado a um deles, encheram-se de furor contra mim. Quando a ciência se divorciou da fé, surgiu esta igreja sem salvador, sem crença. Esta comunhão de santos e sem fé. Esta antigreja, cujo centro é a maldade, o erro, a mentira, a hipocrisia, a fraqueza e a astúcia. Nasceu assim um corpo, uma comunidade fora do corpo de Jesus Cristo. Ou seja, fora da igreja. Uma igreja falsa sem salvador, cujo mistério é não ter mistério algum. O Papa Pio VII condenou a seita secreta dos carbonários, nome com que se designavam os mações italianos, em setembro de 1821. Permanece, pois, a vigor a condenação dos católicos que se filiarem à maçonaria. Isso em todos os lugares do mundo. Nestes dias, vi muitas maravilhas da igreja. A igreja de São Pedro estava quase destruída pelas seitas. Mas os trabalhos destas foram aniquiladas. E todos seus pertences, mantos e utensílios, queimados num lugar imundo pela mão do verdugo. Tinha ali cabelo de cavalo que exalava tal fedor que me causou muito dano. Nesta visão, se me apresentou a Mãe de Deus, exercendo seu poder a favor da igreja. Desde então, minha devoção a Maria é cada vez maior. Este ato de queimar as nossas imagens e objetos sacros de culto está também relatado no livro O Eclipse do Sol. Quando tais fogueiras forem acesas, o cheiro do fumo atingirá o céu. E isso acenderá o fogo da divina ira. Neste momento, acredito que mais de metade da humanidade irá perder a vida. E isso em poucos minutos. Depois de ter visto a ascensão do santo sacrifício da missa, na época do anticristo, continuou narrando o seguinte. Vi um grande quadro eclesiástico, mas não sou capaz de reproduzir todo o conjunto. Vi a igreja de São Pedro e em torno dela muitos campos, jardins, vizinhanças e bosques. Vi muitas pessoas contemporâneas nossas de todas as partes do mundo e muitíssimas outras que conheço pessoalmente ou por meio das visões que entravam na igreja. E parte delas passeavam com indiferença indo a outros postos diversos. Tinha dentro uma grande solenidade e sobre ela se via uma nuvem luminosa, da qual descia apóstolos e bispos santos que se reuniam em coro sobre o altar. E entre eles vi Augustinho e Ambrósio e a todos aqueles que fizeram muito pela exaltação da igreja. Tinha uma grande solenidade e se celebrou a missa. Eu vi no meio da igreja um grande Cristo aberto de cujo lado mais longo Prendiam três selos. De cada um dos mais estreitos, dois estavam abertos mais bem para a parte anterior da igreja, que no centro da mesma. Vi também em cima o evangelista João e soube que eram as revelações que teve na ilha de Pátimos. Aquele livro estava apoiado sobre um átrio no couro. Alguma coisa tinha tido lugar antes que este livro tivesse sido aberto, mas esqueci o que foi. É uma verdade, lástima que aqui tenha um aviso em minha visão. O Papa não estava na igreja, estava escondido. Creio que aquela gente que tinha na igreja não sabia onde estava ele. Não sei se já se ele estava em oração ou tivesse morto. Vi pelos demais que todas aquelas gentes tinham que pôr a mão sobre certa passagem do livro dos evangelhos. Estes eram eclesiásticos ou leigos, e que entre muitos deles desceu uma luz como um sinal que os santos apóstolos e bispos lhes participavam. Vi também que muitos faziam este ato superficialmente. Fora da igreja, vi aproximar-se a muitos judeus que queriam entrar, mas não podiam fazer ainda. Ao fim, chegou toda inteira multidão que, ao princípio, não tinham podido entrar dentro. Era um povo inumerável. Então, vi de improviso aquele livro ser tocado por um contato sobrenatural e fechar-se em seguida. Isso me fez lembrar como uma vez no convento, de noite, o demônio me apagou a luz e me fechou o livro. Isso aponta para a conversão do povo judeu, que finalmente aceitará Jesus como o Messias. Entretanto, isso acontecerá somente depois daquele esperado episódio do encontro do Cálice e da Missa do Calvário. Em torno dali, mais à distância, vi uma horrível e sangrenta batalha e vi uma gigantesca luta do lado do Cententrião e do lado do Ocidente. Este foi um quadro grande e muito sério. Sinto ter esquecido aquele lugar do livro sobre o qual os homens deviam pôr os dedos. Vê os estragos que causam os inimigos à Igreja e a futura restauração por meio de Maria. Páscoa de 1820 Quando Ana Catarina teve esta visão, o guia lhe disse que abarcava sete espaços determinados de tempo. Não pôde depois, ao relatar, fixar os limites de cada tempo, nem dizer qual desses tempos corresponderiam aos ditos acontecimentos. Vi a terra como uma superfície redonda, coberta de escuridão e trevas. Tudo estava corrompido e a ponto de perecer. Isto ouvi muito detalhadamente em todas as criaturas, nas árvores, nos arbustos, nas plantas, nas flores, nos campos. Parecia como se as águas dos ribeiros das fontes, rios e mares fossem sorvidas e voltassem à sua origem. Fui pela terra desolada e vi os rios como linhas delgadas, os mares como negros abismos no meio dos quais só tinha algumas grotas com água. Este fato é realmente espantoso. Num determinado momento, todos os elementos que acompanham a natureza se irão desagregar, descumprindo a ordem natural. Isto virá para esmagar a ciência arrogante, para que entenda finalmente que existe um Senhor e Criador de tudo. Então, sim, se verá, sim, a água como que, expirando para fora da terra, subindo para as nuvens. E rios e lagos inteiros serão sugados num abrir e fechar de olhos. Um horror! Tudo demais era ludo espesso e escuro, onde via toda sorte de animal monstruoso e peixe lutando com a morte. Vi tanta distância ao redor que pude distinguir com toda clareza as orlas do mar, onde, em outra ocasião, eu tinha visto que São Clemente foi submerso. Vi também lugares e multidões de gente tristes e turvadas e muitas ruínas. À medida que crescia a secura e a desolação da terra, aumentavam-se as obras tenebrosas dos homens. Vi muitas maldades. Em particular, reconheci a Roma e vi a opressão que padecia a igreja e a sua decadência no interior e no exterior. Vi grandes exércitos que se dirigiam ao mesmo ponto, desde várias regiões, e todos estavam empenhados em lutas e batalhas. No meio deles, vi uma grande mancha negra, a maneira de um enorme buraco, e em torno dele, os combatentes eram cada vez menos. Como se caíssem naquele abismo, como se ninguém os visse cair. É um fato admitido que os judeus, constituídos já em nação, reconhecerão, finalmente, que Jesus Cristo é, finalmente, Messias. Ao que eles conheceram por tanto tempo e entrarão nas igrejas católicas. Alguns colocarão este fato durante o tempo da pregação de Elias e Enoque. Entre outros, muitos textos sobre conversão dos judeus, veja-se especialmente no capítulo 11, da epístola de São Paulo aos Romanos. São Clemente I, romano, governou as igrejas por nove anos. Foi martirizado no quersoneso taurico, precipitando-se no mar morto ao ano 100. Durante essa luta, vi no meio de tanta ruína e corrupção, há doze homens, em diferentes comarcas, sem conhecer nem ter notícias uns dos outros. Receber como torrentes de água viva que deriva da vida eterna. Vi que todos eles trabalhavam no mesmo, em diferentes lugares, e que não sabiam de onde lhe vinham os dons necessários, pois, quando acabava uma missão, lhes encomendavam outra. Eram doze, e nenhum deles passava dos quarenta anos. Três eram sacerdotes, e alguns outros queriam ser-lo. Vi também que, algumas vezes, eu tinha contato com algum deles, como se lhes conhecesse ou estivesse cerca dele. Em seus trajes, não tinha nada de particular. Cada um deles vestia segundo o uso atual de seu país. Vi que obtivessem de Deus o que se tinha perdido, e como em todas as partes faziam bem, todos eram católicos. No meio da tenebrosa corrupção, vi falsos profetas e outras pessoas que trabalhavam contra os escritos, desde doze apóstolos, os quais desapareciam com frequência no meio do tumulto, e depois saíam outra vez, mais resplandecentes que antes. Vi umas mulheres que estavam como êxtase, e junto a elas, homens que as magnetizavam. Elas prediziam o futuro, mas a mim me causava aversão e horror. Quando as filas do que combatiam em torno daquele negro abismo se aclararam mais e mais, e no meio do combate desapareceu toda uma cidade. Aqueles doze homens apóstolos aumentaram muito o número dos que brigavam ao seu lado, e desde a outra cidade, abre aspas, a verdadeira cidade de Deus, Roma, fecha aspas. Saiu um cone de luz que penetrou no escuro disco. Vi, por cima da igreja, humilhada e menoscabada, uma formosíssima senhora com um manto azul celeste, e muito estendido, e com uma coroa de estrelas na cabeça. Dela, procedia a luz que penetrava cada vez mais na escuridão. E ali onde chegava essa luz, tudo era renovado, e tudo voltava a prosperar. Os novos apóstolos entraram todos naquela luz. Eu queria ter visto a mim mesma com outros a quem conhecia, que estavam diante e no alto. Numa grande cidade, vi uma igreja, a menor entre outras, que chegava a ser a primeira. Os novos apóstolos foram alumiados pela luz. Creio ter visto com eles a cabeça. Há outros que não conheço. Tudo voltou a florescer de novo. Vi um novo papa, muito severo. O abismo se fazia cada vez mais estreito. Fez-se tão pequeno que podia ser coberto com um balde de água. Finalmente, vi três exércitos ou comunidades que se uniram à luz. Tinha entre eles pessoas boas e ilustradas, as quais entraram na igreja. Tudo se tinha renovado e estava florescente. Vi que se edificavam igrejas e mosteiros. Para mim, isso significa finalmente a união das três grandes igrejas, a católica, a ortodoxa e a protestante, que se vergarão unidas diante de Jesus, que chega para formar um só rebanho e um só pastor. Durante aquela tenebrosa alidez, fui transportada a um prado cheio de verdor e de cândidas flores, que outras vezes tinha tido que recordar depois. Encontrei um valado de espinhos, com o qual me tinha lacerado e arranhado muito durante aqueles tempos ocorridos. Agora estava tudo florido e penetrei nele alegremente. Concluindo, acredito que estamos vivendo os tempos proféticos. Creio que esta é a última geração, portanto verá a volta de Cristo. Já estamos vivendo os dias apocalípticos, pois está se encadeando a grande batalha final e, por fim, Nossa Senhora triunfará. Canal Seguindo com Maria. Curta e compartilhe o amor de Maria. Curta e compartilhe o amor de Maria.